Música Fundado em 23 de abril de 1957, membro da Federação de Folclore Português foi desenvolvendo ao longo dos anos um trabalho, todo ele vocacionado para a procura das reis do folclore da religião contribuindo dessa forma para se transmitir às gerações vindouras e dá-las a conhecer ao mundo Nesta perspectiva, para além do folclore, esta coletividade alia o caráter das tradições com a versatilidade da ação e não há encontro de dias indícios viáveis da cultura, nomeadamente o teatro, as marchas tradicionais e populares o canto e as festas regionais, tendo participado por diversas vezes em iniciativas muito diversificadas nacional e internacionalmente Ao comemorar as suas bodas de hoje em abril de 2007, este grupo lançou o livro e um CD que ficaram para sempre ligados à diversidade cultural da região, na medida em que estes dois projetos feitos obra, retratam de forma genuína e fiel o percurso de um povo, de uma síntese tradicional e de um substrato cultural inapagável Da chula à cana verde picada, do malhão à tirana, do vira ao batuquinho, este grupo continuará a cantar e a dançar na demonstração fiel dos usos e costumes da sua gente Destaque-se a medalha de ouro das festas de Trás de Antodoro e Minho em 1971 Primeiro classificado o segundo festival de folclore da província de Antodoro e Minho de 1974 Pertalmente a província de Toro Litoral em 1974 Diversas classificações honrosas entre retornos nacionais estrangeiros e a organizadora anual do seu festival de folclore, Luso Espanhol Aplausos Aplausos Amém. 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 Muito obrigada. Acabámos de dançar o Malhão Traçado. Obrigada pelos aplausos e também para esta gente jovem que se encontra aqui no Taboado que para todo lado que vamos ficámos todos cheios de vaidade porque tanto os dançadores como os tocadores. Então de seguida agora vamos continuar com a Tirana. Amém. 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 Muito obrigada. Então agora, como não podia deixar de ser, vai ser a vez de mostrar como sabem dançar os nossos meninos mais pequenos, que é o futuro do nosso folclore, um dia mais tarde. Então vamos continuar com o Verdegar. E há o Verdegar, oh, Deus os dores de novos que tem. Lula Tzim,кеvi, vinde, mepa qual deus de novos que? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Palme para os nossos meninos que eles bem merecem. Muito obrigada. E então agora de seguida vamos continuar com a Chula Vareira. Tchau 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 Deus te deu muita alegria Deus te deu muita alegria Vir aqui cantar contigo Ai, há muito que eu tenha Música 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 Muito obrigado Os que participaram aqui do nosso Vira Geral Muito obrigada Também antes de terminar Queríamos agradecer ao grupo da Casa A Santa Cruz de Vila Meá Também fomos muito bem recebidos Muito obrigada E até uma próxima E de seguida vai ser o Vira de Roda Música 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 Música